26 Luanda, Rua do Mulher de Nova, composto da Aliança Evangélica de Angola, Morro Benso 2, Programa Mulher de Esperança, Rádio Trabalhial. Fique com Deus e até lá seja Mulher de Esperança, que mantenha toda a confiança em Deus e busque o rio do povo da manhã. E vamos continuar. Mulher de Esperança. Tchau. 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 Tchau.